Só queria dizer pra você, amigo otário que ainda está em isolamento, que é graças a nós, otários, que esse país ainda não atingiu a marca de 5 mil mortes por dia. Deixo aqui um agradecimento a todos os companheiros otários que não foram infectados pelo pior vírus, um que circula há anos nesse país e já comete grande parte da população. A indiferença. Ainda bem que existem esses otários que são capazes de sentir dor e de sentir tristeza pelas vidas que se vão. Um grande viva aos otários que ainda sacrificam o desejo individual por entenderem que existe uma responsabilidade coletiva. Um viva maior ainda a todos os otários por colocarem a saúde pública num lugar de maior importância que os shopping centers, que os bares, que as praias. A pandemia realmente separou os otários dos espertalhões e agora posso ver com muito mais facilidade quem são os otários que me acompanham. Obrigado por serem otários comigo. Sei que ser otário não é fácil e tem dias que dá vontade de desistir. Mas saibam que um dia, lá na frente, quando esses tempos ficarem no passado e os espertalhões estiverem novamente camuflados entre nós, usando hashtags e fingindo ter sentimentos, nós saberemos quem segurou a barra. Andaremos de novo entre as pessoas e será possível encontrar os idosos, os imunossuprimidos, os diabéticos, os hipertensos e todas as pessoas que permaneceram vivas porque nós, e bateremos no peito ao dizer isso, fomos otários o tempo todo.